Música Você vai ver o bicho, a preguiça, a merdobra, tem uma canoa, você vai remar junto com o pessoal na canoa Ou então pode visitar o maldeno Xiguf Uma sensação maravilhosa de você poder estar vendo ali bem de pertinho como funciona a nossa natureza E achei bacana também como ele está ensinando a aldeia dele, os filhos e os netos a retirar tudo que eles precisam da natureza sem destruir Conseguiram demonstrar cada detalhe da natureza da Amazônia, a essência que eles conseguiram captar no vídeo Foi incrível, a gente não tem noção de como é o tamanho, de como é importante e nós temos que preservar mesmo Música Você que viveu essa experiência aqui, foi ótimo, mas ela não acaba aqui Amazônia está aqui, precisamos da gente, vamos restaurar a Amazônia Música 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 Música